Tô encantada, encantada. Agora eu tô só com uma dúvida aqui, Nádia. Agora você vai ter que me esclarecer. Mano, eu fico aqui pensando. Imagina assim o Jimmy, você que viaja com o Jimmy na estrada, vendo essas invencionistas, essas coisas mais gostosas. Sim. Você acha que ele fica calminho ou ele procura inventar uma coisa dele? Ele não vai se controlar, né? Na hora ele já começou. A pessoa é meio controlável aqui, ó. Totalmente controlável. A pessoa se controla, né? Ele decidiu. Você fez uma cara a Jimmy. Jimmy? Uma cara a porco. Agora você fez uma cara a Jimmy aqui? Sim, agora eu fiz uma cara a Jimmy. Uma cara a Jimmy é maravilhoso. Gente, tá terrível essa mulher hoje, adoro. Depois de provar aqui tudo, eu tive que pensar em alguma coisa. Uma homenagem à Bahia. Uma carajé de porco. Então eu tenho um bolinho de feijão branco, um vatapá de torresmo e o porco desfiado pra montar. Pai sagrado. E o molho lambão, como tem que ser feito. O molho lambão é a receita original. Olho lambão. O molho lambão baiano é a receita original. Você ouviu, né, Cissa, vatapá de? Porco. Porco, uma coisa light, gente. Uma coisa light. O Gil calorímetro. Agora vem cá, se a gente quiser saber a receita direitinho, a gente encontra. A receita tá no site. No site. Logo depois do programa, a receita vai pro site inteirinho. Cada um dos preparos. Eu vou experimentar o café da manhã, o café da manhã, o acaradime. Muito obrigada. Isso aqui. Eu amei o nome. É, o acaradime. Saúde. Eu tinha razão. Não consegue ver alguma coisa. Mas ela me conhece e sabe que eu não tinha testado a receita. Eu fiz ela hoje de manhã. Eu sei, eu conheço você. Dá um timinho. Como a Cissa falou, você tava pensando nisso desde lá. Isso aqui é uma coisa séria na pessoa. Senhora. Isso aqui é quase séria. Isso é pra ser levado a sério. Amém.